Olá, olá beleza. Hoje vamos fazer o apanhado Lnet. Vamos? vais com a ajuda do pente dividir o cabelo fazer um quadrado na zona de cima esta zona aqui tem que ficar bem definida porque é o que vai fazer a parte penteada digamos assim, é o mais composta do apanhado veja-te deste lado com a mola pode-se colocar agora vais fazer aqui na zona, no meio da cabeça fazer um rabo de cavalo mas ao contrário, em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima portanto, vais pegar no rabo de cavalo aqui, ao fundo da nuca e vais enrolar o cabelo exatamente mais uma volta convém ficar justinho sempre torna-se sempre muito mais elegante mais elegante assim? assim, aqui eu ajusto as portas-me em um ganso se faz favor agora com a ajuda da laca calnete tem que ser sempre fixação forte um descemos mais próximo que é para ficar mais úmido o cabelo um descemos as laterais e vais pentear para que estas partes fiquem lisas se acontecer isto ficar com estes volumes de lado prendemos atrás e um ganso sempre não nos podemos esquecer que o ganso tem que ser posto na parte de cima que depois este cabelo vai tapar o resto agora vais pegar no pente e este quadrado que separámos vais ripar ok ok vamos embora eu vou-te ajudando primeiro os trazes? primeiro os trazes para a frente sempre isso é o que nos vai dar o volume para destacar a parte de cima do resto do cabelo quanto mais finas forem as madeixas mais fácil é de trabalhar o cabelo esta zona aqui e este bocadinho aí é importante esta zona é da frente a junta à testa nunca se ripa porque é o que vai tapar este ripado aqui com a ajuda do pente puxas para trás já vai podes pôr um bocadinho de alnete que é para o cabelo começar a tomar o seu jeito ok boa agora este cabelo que está aqui veita a mão para te sentires vais enrolar vais enrolar para tapar este cabelo aqui debaixo está bem não esqueças de testar um pouquinho mais de um e aí vai e agora com ganhos por fim passas lá aquel net já temos só os cabelos pequeninos esta parte de cima fundamental está completamente mais lisa possível porque se basta um cabelinho fora do sítio e não fica tão bem e não fica tão bem por isso a laca é fundamental aqui nesta zona e aqui temos o penteado elnet tchau 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 E aí